Nacional TV, é claro que você já conhece uma empresa que trabalha com shop tudo há bastante tempo, né? A Nacional TV compra, vende e troca seu equipamento eletrônico e tanto quanto é agora. Basta você ligar para o 9157888, colher todas as informações, pode fazer negócio na sua casa como pode visitar as lojas que são sempre bem agradáveis. Vamos começar mostrando um lançamento nota 10? É, vamos mostrar a skinwood aqui. Esse é nota 10 mesmo, ele é lançamento, é o D552. Ele tem CDs para 7 discos, tá? É, tá saindo na troca 1,998 ou na venda 2,68 ou 1,13, 517 reais, tá? A MFM digital, duplo deck, tem tudo, é bárbaro, vem a conhecer. Lembrando também, se você quiser fazer aquele planinho especial em 7 vezes, pode fazer, tem uma pequena correção. Você vai passeando, você vai vendo que tem TV usada, nova, de todos os tamanhos, pequenininha, grandona. Linha automotiva, linha de informática. Isso, tem som, tem bastante coisa, tá? Vamos mostrar essa TV? 20 polegadas. Essa daqui é a 20,98 Mitsubishi? Mitsubishi, garantia até a Copa de 98, ela tá saindo 570 reais, ou uma e mais três, de 142,50. Preço jóia, hein? Isso. Agora, pra você que quer um videocassete, por exemplo, a gente tem um aqui, CCA, com preço bom. Isso aqui é uma baita promoção, Cláudia, ele tá saindo. Esse daqui é o modelo VCR, CCA, 80X, ele é quatro cabeças, alto limpante. Importante dizer que ele tem dois anos de garantia, ele tá saindo 522 reais, ou uma e mais três, de 130,50. Tem muita variedade de produtos usados também, revisados com garantia, basta você vir pra cá. Tem que conhecer a Nacional TV pra você que ainda não sabe, viu? É um prato cheio pra boas compras. Rua Silva Bueno, um 287 no Ipiranga. Tem no Shopping Center Norte, no Shopping Jardim Sul. Tem lojas que abrem de domingo a domingo. Liga, 915-7888. Nacional TV. Liga, 915-7888.